Oi, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao canal Epic Mix. Hoje, temos um tópico super importante para discutir, como evitar que a inteligência artificial roube seu emprego. Como usar a inteligência artificial a seu favor para se preparar para o futuro mercado de trabalho. Ponto 1, que entendendo o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. A inteligência artificial está crescendo rapidamente e afetando muitos setores de trabalho. Ela pode automatizar tarefas repetitivas, o que é ótimo para a eficiência. Mas também levanta preocupações sobre a segurança do emprego. Ponto 2, e adquirindo habilidades relevantes. Para evitar que a inteligência artificial roube seu emprego, é crucial adquirir habilidades que sejam complementares à tecnologia. Habilidades como pensamento crítico. Criatividade. Resolução de problemas. E habilidades interpessoais são inestimáveis. Ponto 3, educação contínua. Nunca pare de aprender. Faça cursos online. Obtenha certificações relevantes. E mantenha-se atualizado com as tendências em sua área. Ponto 4, colaboração com a inteligência artificial. Em vez de competir com a inteligência artificial, aprenda a trabalhar em conjunto com ela. A inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa para aumentar sua produtividade e qualidade do trabalho. Ponto 5, setores em crescimento. Considere explorar carreiras em setores que estão se expandindo devido à inteligência artificial, como realidade aumentada e metaverso. Aprendizado de máquina, ciência de dados. E cibersegurança. Ponto 6, empreendedorismo. Considere iniciar seu próprio negócio, onde você pode usar a inteligência artificial para aprimorar sua operação e competir no mercado. Em resumo, a inteligência artificial está mudando o mercado de trabalho, mas você pode evitar que ela roube seu emprego e até mesmo usá-la a seu favor. Adquira habilidades relevantes, continue aprendendo e esteja disposto a se adaptar às mudanças. Se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo sobre o futuro do trabalho e tecnologia, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!